GFM Jornal da Onda Olá, bom dia pra você. Hoje é sexta-feira, dia cinco de fevereiro. O Jornal da Onda está no ar. Em Piuí, a temperatura agora é de vinte e quatro graus. Bom dia pra você, ouvinte do Jornal da Onda, bom dia pra você que acompanha a Onda Oeste FM, bom dia Jonathan Tavares. Bom dia Edgar, olá ouvintes, estamos ao vivo pelos nossos canais de streaming e imagem pelo Facebook, em áudio no nosso aplicativo, pelo site OndaOesteFM.com.br, no FM em cem vírgula três. E agora os destaques para esta edição. Recuperados da covid em Piuí, ultrapassam os mil casos. Região Macro Sul e Microrregião de Piuí continuam na Onda Vermelha, diz secretária de saúde. Santa Casa de Piuí presta contas dos gastos com a covid-dezenove. Saúde financeira do hospital não é boa. O Ler São Francisco de Assis realiza estrogonofe beneficente neste sábado. Departamento de Cultura inicia distribuição gratuita do livro Piuí História do Século Vinte para quem fez cadastro. Você confere essas e outras notícias agora no Jornal da Onda. Esta meia hora do Jornal da Onda tem o oferecimento. Se crede, gente que coopera cresce. Conte com quem oferece soluções financeiras adequadas para cada momento da sua vida. Abra sua conta no Cicred. Jornal da Onda. Há trinta anos, a AP Agrícola tem o compromisso de ajudar o produtor a colher os melhores resultados. AP Agrícola. Rua Doutor João Alberto, número quinhentos e trinta e três. Bairro Nova Esperança, em Piuí. Telefone trinta e sete, três três sete um, quarenta zero quatro, trinta e sete, três três sete um, dezessete oitenta e dois. Jornal da Onda. Muito bom dia pra você, oito horas e trinta e três minutos. Começamos a edição de sexta-feira trazendo os números da Covid-19 em Piuí. O boletim registrou dezesseis novos casos da doença ontem, quinta-feira, totalizando agora mil trezentos e noventa e seis casos positivos desde o início da pandemia. O boletim registrou também treze pessoas recuperadas ontem. O total agora é de mil e cinco pessoas recuperadas desde o início da pandemia também. Trezentas e cinquenta e duas pessoas tratam a doença em casa. Oito pessoas seguem internadas. Sendo quatro na Santa Casa de Piuí e quatro em outros hospitais, sendo a maioria na cidade de Passos. Quatrocentos e quatrocentas e sessenta e nove pessoas são monitoradas com suspeita da doença. E ontem foram realizados sessenta e dois exames de Covid no município. Ei, ou, aí pessoal que não usa máscara e nem pratica o distanciamento social. Bora fazer o teste da Covid? Bom, pra fazer o teste, você tem que prender a respiração quando der o sinal, combinado? Então vamos lá. Três, dois, um. Todo mundo prendendo a respiração. Bom, enquanto a gente faz o teste, eu queria aproveitar pra fazer algumas perguntas. Você tem gente mais velha na família que pode pegar Covid e ter que ir pro hospital? E plano de saúde, seu plano paga UTI? Ou você tá contando com a saúde pública? E você sabe quantas UTIs existem na sua região? Sabe quantas UTIs já estão ocupadas? Sabe quanto tempo as pessoas ficam internadas? E outra, alguém já te contou como é morrer por asfixia, por falta de ar, mesmo estando numa UTI? Tempo do teste esgotado. É bom respirar de novo, não é? Ah, você nem prendeu a respiração pro nosso teste? Então, meu amigo, o nosso conselho é o seguinte. Respire fundo e pense no que você tá fazendo com a sua vida e com a vida das pessoas que você ama. Fique em casa se puder. E se tiver que sair, use máscara e lave sempre as mãos. Não existe outra maneira de enfrentar a Covid. Uma campanha, Onda Oeste FM. Zonal da Onda. Zonal da Onda. São oito horas e trinta e cinco minutos. Vamos falar do programa Minas Consciente. A micro região de Piuí já pode avançar para a onda amarela do programa Minas Consciente. Mas pelo fato de outras micro regiões da Macro Sul estarem na Onda Vermelha, autoridades de saúde da região decidiram em reunião ontem que vão permanecer na Onda Vermelha. Em entrevista ao Jornal da Onda, a secretária de Saúde de Piuí, Rosângela Guerra, confirmou o avanço da micro região para a onda amarela. Mas disse que por cautela a micro região vai permanecer na Onda Vermelha e seguir as restrições para intensificar o combate à transmissão do vírus. Vamos ouvi-la. Bom dia a todos. Tivemos reuniões ontem do COES, Macro Sul, sobre o Minas Consciente. Nessa reunião estiveram presentes todos os secretários de saúde das cidades Polo, Polo Micro, presidente e apoiador do COSEMES, Conselho de Secretários de Saúde de Minas Gerais, os superintendentes e técnicos dos regionais de saúde. Nessa reunião foi avaliado critérios micro regionais, critérios estes considerados importantes a fim de flexibilizar a economia macro sul. Com estes critérios foi avaliado e houve redução da taxa de incidência, incidência de 284 para 228 por 100 mil habitantes. O RT, que determina a velocidade de propagação do vírus, ele foi de 1,3 para 0,93. A taxa de isolamento social também teve queda. A média de imóveis de caso com tendência também à queda. Os óbitos confirmados sinalizando estabilidade. Testes de casos positivos através do PCR foi de 22,8. A variação de média de internações nas últimas quatro semanas foi de 66,4. A positividade maior foi de 20, né, para 37%. A taxa de incidência da síndrome respiratória aguda grave de 17,5 para 15 nos últimos sete dias. E a taxa de incidência de síndrome respiratória aguda grave por covid de 8,4 para 10. Com estes dados da nossa micro PII, ela vai para a onda amarela a partir de sábado. Mas devido aos princípios de cautela, vamos manter ainda na onda vermelha. Mesmo porque, pessoal, alguma micro, né, algumas dessas micro regiões estão em ondas vermelhas. Então, a MacroSul continua na onda vermelha. Gostaria de estar, né, agradecendo o doutor Paulo, que tem nos apoiado em nossas decisões, né, no enfrentamento da pandemia. A ACE, na pessoa da Cláudia, do doutor José Geraldo, que tem nos apoiado todos os momentos, né, dessas decisões. Nosso jurídico, a doutora Célia, nossa procuradora, o doutor Elom, todas as nossas autoridades, né, e todo o legislativo. Todos os empresários e comerciantes de todos os segmentos, né, nesses últimos 12 dias. Não ficou muito feliz com a gente, mas eles nos apoiaram e nossos agradecimentos mesmo, de coração, valeu a pena. Toda a nossa equipe da vigilância sanitária, todos os nossos fiscais, tem desdobrado de noite, realizando um trabalho de excelência. Toda a imprensa, né, que tem nos apoiado e também todos os gestores, prefeitos de nossa Micropiui, no qual, nessa reunião do COIS, fomos elogiados por ter conseguido regredir de onda, né. Eu quero agradecer a Deus também, sabe, Deus que tem nos dado sabedoria nas nossas decisões, né, e a cada dia que passa, eu acho que a gente tem tomado as decisões corretas. Jornal da Onda, você, próximo da notícia. Muito bem, são oito horas e quarenta minutos, estamos de volta agora com o Jornal da Onda, e conforme a gente vem anunciando durante essa semana, nós recebemos aqui no estúdio, com muito prazer, o José Soares de Melo, provedor da Santa Casa de Piuí, e também a Angélica Castro, ele é contadora e gerente financeira e administrativa da Santa Casa de Piuí. Zé, bom dia, seja bem-vindo mais uma vez ao Jornal da Onda. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, bom dia, ouvintes, estamos à disposição de tentar responder o questionamento do pessoal aí. Tá certo, muito obrigado. Eu quero cumprimentar agora a Angélica. Angélica, bom dia também, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, vir aqui e trazer explicações importantes para o cidadão e cidadão hospiense, e também da região, tendo em vista que a Santa Casa é um hospital regional. Bom dia. Bom dia, Edgar, bom dia, Jonathan, pra gente é um prazer enorme, né, estar aqui, pra gente estar mostrando o trabalho que está sendo desenvolvido na Santa Casa. Certo, como a gente anunciou, vamos começar agora trazendo os números em relação à pandemia. O que a Santa Casa arrecadou de dinheiro, recebeu de verbas públicas nesse período de pandemia, e o que foi gasto também. Primeiramente, qual o montante de dinheiro, de recursos públicos que a Santa Casa de Piuí recebeu para o combate da pandemia Covid-19, e quais os órgãos fizeram esses repassos? Certo. Eu vou falar detalhadamente, depois eu falo o montante no tudo, né? A Santa Casa de Piuí, ela recebeu uma emenda impositiva da Câmara dos Vereadores de Piuí, no valor de setecentos e oitenta mil, né? Recebemos também, da Prefeitura Municipal de Capitólio, um montante de trinta e cinco mil. Recebemos da Prefeitura Municipal de Pimenta, o valor de trinta e três mil setecentos e cinquenta e oito, e recebemos do Ministério da Saúde, o montante de um milhão quatrocentos e trinta e oito. Todas essas emendas vieram no ano de dois mil e vinte, e deu um total de dois milhões duzentos e oitenta e sete mil. Certo. E esse recurso, especialmente pra Covid, né? Isso, especialmente pra Covid. Tá. A gente, quando a gente recebe emendas, né, Edgar, a gente tem, a gente não recebe a emenda, e a gente pode usar esse dinheiro do jeito que a gente vai entender, não. Então, quando sai o contrato do dinheiro que ele tá vindo pra gente, é solicitado pra Santa Casa fazer o plano de trabalho desse dinheiro, que é onde a gente vai falar com o que a gente vai gastar esse recurso. Tá, nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Agora, eu gostaria que você explicasse pra nós esse valor de setecentos e setecentos e oitenta mil do município de Ipui, por indicação da Câmara dos Vereadores. De que forma que esses recursos foram gastos, investidos na Santa Casa? O setecentos e oitenta mil, conforme eu tava falando, né, foi solicitado pra gente o plano de trabalho, aonde a gente colocou lá no plano de trabalho o que a gente tava precisando naquele momento. O setecentos e oitenta mil, ele foi o primeiro recurso que chegou pra Santa Casa. Então, quando a gente foi desenvolver o plano de trabalho, a gente deu prioridade pra colocar nesse plano de trabalho o que a gente tava precisando no momento, que era fazer a adequação da infraestrutura hospitalar pra receber esses pacientes suspeitos e confirmados de covid. Uma vez que a gente teve que adequar lá a nossa sala pra receber esses pacientes, fazer uma sala de intubação específica, né, nas alas a gente teve também que montar uma ala específica para o covid. Então, a gente teve que fazer algumas adequações estrutural. Então, no plano de trabalho continha essas adequações, continha oxigênio, continha EPI, continha material e medicamento, né, continha serviços profissionais. A gente teve que abrir uma escala extra de profissionais pra atender esses pacientes nessa ala. Certo. Em relação ao recurso do governo federal, um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil. Como que esse valor foi utilizado na Santa Casa? O valor de um milhão quatrocentos e cinquenta e sete mil, Edgar, no momento quando surgiu a pandemia, lá em março, a gente ficou muito preocupado porque se falava assim no meio de material e medicamento que iria ter faltas, já não se encontrava muita coisa. Então, logo no inicinho, a gente deu prioridade pra gente fazer o abastecimento do nosso hospital. A gente investiu pesadamente em material e medicamento, com medo da falta. Já se não encontrava capotes pra comprar no mercado. A máscara N95 não tinha como a gente comprar. Foi onde a gente ganhou muitos TNTs, né? Da população em geral. E a gente começou já a fabricar os nossos capotes próprios. E aí, nessa emenda, a gente deu prioridade pra isso. Pra tentar suprir todas as necessidades. Então, no plano de trabalho do milhão quatrocentos e cinquenta e sete, a gente pagou material e medicamento. A gente pactuou os serviços profissionais, né? Que é a parte mais pesada pra gente. A gente pactuou o recolhimento de resíduo, que é outra despesa que a gente aumentou muito devido à pandemia. O oxigênio, os exames, né? Todo paciente suspeito ou confirmado de covid faz a tomografia, que é exame de alto custo pra gente. Então, a gente pactuou esses itens que a gente ia precisar mais na pandemia. Angélica, fala pra nós em relação, como que são feitas as compras de materiais, equipamentos, insumos na Santa Casa? É feita uma cotação de preço antes de comprar esses produtos necessários? Sim, Edgar. Hoje a Santa Casa, ela tem um departamento de compras todo estruturado. E os meninos lá, a gente fazem as cotações. E qualquer item que seja, seja ele do valor que for, a gente precisa de, no mínimo, três orçamentos. E a compra, ela é sempre realizada pelo menor preço e prezando a qualidade. Entendi. Agora, você já até adiantou, mas na micro região de Piuí, os municípios vizinhos contribuíram financeiramente com a Santa Casa. Você citou dois aí, né? Isso. Logo no início da pandemia, a gente teve uma reunião com todos os prefeitos da nossa micro e a gente expôs a nossa dificuldade devido à alta dos preços de material e medicamento. A Santa Casa, ela já tinha o déficit. Então, a gente expôs que a gente tinha uma necessidade de algum aporte financeiro para poder estar ajudando a gente a atender esses pacientes. E na ocasião, né, apenas dois municípios da nossa micro ajudaram a gente, que foi a Prefeitura de Capitólio, com valor de trinta e cinco mil. O plano de trabalho desses trinta e cinco mil foi especificamente para material e medicamento. E o município de Pimenta, os trinta e três mil, foi para insumos de laboratório, né, para a gente fazer os exames de diagnóstico dos pacientes. Certo. Nesse período de pandemia, houve falta de insumos no mercado devido à grande procura. E também aumentou muito os preços, né? Por exemplo, quanto que era uma caixa de luvas antes da pandemia e para quanto que foi durante a pandemia? Sim, Edgar, a gente sofreu muito com a alta dos preços. A caixa de luva foi um item que sobeu exorbitantemente. A gente pagava, a gente chegou a pagar vinte e dois reais numa caixa de luva e agora nos últimos tempos, com essa segunda onda aí, a gente já teve preço de cento e nove reais numa caixa de luva. E mesmo assim, fazendo a cotação, três orçamentos, conseguiu um menor preço ainda nesse preço alto. Sim, sim. E a luva é o item que a gente mais gasta em menos tempo e a gente ainda paga para jogar ela fora. Isso. Porque nossos profissionais de assistência, cada vez que ele entra no quarto de um paciente suspeito ou confirmado, ele tem que se paramentar com o capote, com a luva. E assim que ele acaba de fazer o atendimento ao paciente, ele tem que descartar. E esses EPIs, eles vão para o lixo contaminado e que a gente paga depois para recolher. São as duas perguntas que eu faço agora para você em relação a isso. O profissional que está ali atendendo na linha de frente, toda vez que ele entra no quarto de uma pessoa que está com Covid, por exemplo, ele coloca a luva, se paramenta todo e depois ele tem que jogar, descartar tudo isso fora. Tudo fora. Vai entrar de novo, se paramenta tudo novamente, o material de proteção. E depois, esse lixo, ele não é um lixo que descarta como lixo comum da nossa casa, da nossa empresa. Vocês têm que pagar para recolher esse lixo todo, não é isso? E é um valor alto também, né? Isso. Eu estava olhando lá, antes da pandemia, a gente tinha em média um pagamento mensal de recolhimento de resíduos no valor de mil e oitocentos reais. Hoje, antes de vir para cá, eu estava dando uma olhada, a gente está pagando em média quatro mil e oitocentos reais de resíduos contaminados. Então, assim, a gente teve uma alta enorme com isso, né? E fora os EPIs, né? Porque eu estava fazendo uma conta rápida, se a gente for analisar. Vamos supor que eu tenho quatro profissionais, né? Um enfermeiro, o fisioterapeuta, o médico e a psicóloga. Ela vai entrar no quarto desse paciente, vamos supor, seis vezes ao dia. Eu fiz uma conta, a gente gastaria, em média de EPI dia, para vinte leitos, né? Nem estou contando os vinte e nove leitos que a gente tem. Para vinte leitos, a gente gastaria novecentos e sessenta kits de EPI dia. Olha só. Vamos valorar esses novecentos e sessenta kits. A trinta e cinco reais, a gente teria um custo dia de EPI de trinta e três mil e seiscentos reais. Que coisa. Então, assim, só quem está lá dentro mesmo, que vê que é uma despesa muito grande que a gente tem. E, assim, não é só EPI. A gente teve casos também, você perguntou da luva e tudo, mas a gente teve anestésicos, por exemplo, que a gente pagava três reais, hoje a gente está pagando dezoito. A gente teve falta desses produtos também. E como a gente tinha se antecipado às compras, a gente ficou muito feliz que a gente até conseguiu ajudar hospitais da nossa região emprestando medicamentos para esses hospitais, porque não tinha no mercado para comprar. Isso é um detalhe importante, que aí chama atenção da organização e planejamento da Santa Casa de Piuí. Vocês tinham materiais em estoque e puderam contribuir com outros hospitais da região, é isso? Sim, isso. A gente ajudou bastante hospitais. Assim, a gente fica feliz, porque hospitais, assim, a gente tem que ser parceiros. Claro. Porque a gente vê a dificuldade de todos os gestores hospitalares aí, porque não é fácil. Só quem está lá dentro sabe o quanto é difícil você ter que pagar uma conta e às vezes não ter o dinheiro, ou às vezes você tem um dinheiro que é vinculado, destinado para uma timédia, mas você tem que pagar uma folha de pagamento e você não pode usar o dinheiro e você não tem recurso próprio para poder pagar aquela folha. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Angélica, agora a pergunta que não quer calar. Há pessoas que acreditam e defendem que quanto mais pacientes com covid a Santa Casa tiver, mais verbas vêm para o hospital. O que dizer sobre essa máxima? O que dizer para essas pessoas que divulgam essa informação, que na verdade é uma besteira, não é uma mentira? É uma mentira, né? Angélica, eu vou explicar um pouco para vocês. A gente é um hospital filantrópicos, né? E a gente tem uma contratualização com o SUS. O que significa isso? O SUS, ele tem um contrato com a gente, que eu tenho que ficar, a minha porta é aberta para todos os atendimentos, porém eu sou limitada nesse contrato no valor a receber. Então, a gente tem uma contratualização hoje com o SUS, que a gente recebe para todos os atendimentos SUS, trezentos e trinta e quatro mil. Um exemplo prático para vocês entenderem um pouco, por exemplo, ele me contrata sem atendimentos e eu atendo trezentos atendimentos. Esses duzentos atendimentos eu não recebo ele. Ele vai para o chamado extrapolamento ou extrateto. Então, a gente dá uma perda nesse valor, né? E a gente não recebe. E o paciente suspeito e confirmado de COVID, ele está nesse atendimento SUS do contratualizado. Então, eu não posso atender trezentos e trinta e quatro mil e falar assim, vamos fechar a porta agora porque o dinheiro acabou. Eu não posso fazer isso, né? Então, a gente tem que continuar atendendo. Então, às vezes eu tenho lá um faturamento de quinhentos mil SUS, mas eu só recebo trezentos e trinta e quatro. Então, esse déficit aí, ele vai para o chamado extrapolamento. Hoje, a gente tem um extrapolamento a receber do Estado no valor de mais ou menos cinco milhões, né? De anos passados. Então, às vezes as pessoas falam assim, Ah, mas a Santa Casa nunca tem dinheiro, fica pedindo dinheiro, mas é porque quem que paga essa conta, né? A gente tenta fazer o particular, o convênio, para contribuir, mas não está sendo suficiente há muitos anos. Certo. Então, só para a gente ser um pouco redundante aqui, essa máxima, né, desses comentários em relação a isso, não procede. Nunca procedeu e não tem nenhuma evidência em relação a isso, né, Angélica? Sim, nunca, não, não é verdade, não, não existe. Esse paciente confirmado e suspeito de covid, ele vai entrar no meu teto contratualizado. Tá certo, bem explicado. Nós noticiamos, essa semana, aqui no Jornal da Onda, de que a Santa Casa de Piuí está com um prejuízo mensal de cerca de duzentos e cinquenta mil reais. Ou seja, todo mês, né, nos últimos meses, vem faltando duzentos e cinquenta mil reais no caixa. Antes da pandemia, as finanças haviam se equilibrado, né, estava andando bem a Santa Casa, estava melhor. O que que aconteceu, Angélica? Então, Edgar, a Santa Casa, ela está passando por uma reestruturação, né, administrativa desde o ano de dois mil e dezoito. Nesse ano de dois mil e dezoito, quando a gente foi começar a fazer os processos e tudo, a Santa Casa, ela possuía um déficit mensal de trezentos e cinquenta mil. A gente devia inúmeros fornecedores, a gente não tinha crédito, a gente estava no caos. E aí a gente foi conseguindo, né, a gente viu que a gente tinha oportunidade de estar trabalhando isso, de estar trabalhando os planos de trabalho, de estar pedindo emendas, porque o que salva a gente são as emendas, né, porque as emendas vêm e tampam esse buraco do SUS. As emendas são as que os deputados indicam, né, pro município, diretamente pra Santa Casa, que ajudam muito. Isso, isso, essas emendas, elas são muito importantes pra gente. E aí a gente conseguiu equilibrar as contas e no ano de dois mil e dezenove, a gente chegou a ter um déficit só de cento e cinquenta mil. Então, assim, a gente estava muito feliz, porque a gente já tinha conseguido equilibrar bastante coisa e estava bem próximo, né, da gente conseguir tentar zerar esse déficit aí. Mas aí veio a pandemia, né, essa alta dos preços. A pandemia tirou muito paciente particular e convênio, que é o que nos ajuda muito. Então, assim, até esse mês agora, no finalzinho do mês, a gente recebeu um convênio e eu fiquei muito assustada, porque no mês anterior eu tinha faturado, a gente tinha faturado cem mil desse convênio e agora, no mês de dezembro, a gente faturou apenas quarenta mil. Então, assim, essas oscilações, porque geralmente final de ano o pessoal para de fazer exames, para de procurar, né, assistência médica, hospitalar, então a gente cai a receita. Então, assim, o financeiro de um hospital, ele é muito delicado, porque você tem que contar com uma coisa que você não tem e que você vai depender de uma demanda que você não sabe se você vai ter. Então, assim, é bem delicado. Mas um dos principais fatores do aumento do déficit foi o extrapolamento e a aumento dos preços e a queda do particular e convênio. Entendi. Angélica, quanto é a receita mensal da Santa Casa de Piuí por meio de transferências do SUS, governo, etc.? Ou seja, o valor que a Santa Casa pode contar todo mês, que esse valor vai cair na conta. Então, Edgar, a gente possui uma receita média de um milhão setecentos e cinquenta. Setecentos e cinquenta mil é uma receita variável, que é esse caso do convênio que eu estou te falando, que é uma média, né, eu estou te falando aqui uma média. Pode ser que tem mês que eu faturo um pouco maior, tem mês que eu vou faturar menos. Mas, fixo, o que eu posso contar, eu tenho na cerca de um milhão. Só que desse um milhão, quinhentos mil é plano de trabalho, são recursos vinculados. Então, quinhentos mil vem específico, às vezes, para me pagar o serviço profissional, para me pagar o material e o medicamento. Os outros quinhentos são recursos livres, que a gente praticamente é a nossa folha de pagamento. Então, acaba que não sobra muita coisa, né? Então, as nossas receitas fixas giram em torno de um milhão, sendo quinhentos mil vinculado e quinhentos mil livre. E os outros, a diferença, a gente tem que correr atrás. A gente tem uma despesa média de dois milhões. Então, se eu tenho fixo um milhão, um milhão a gente tem que produzir. De convênio particular, de doações. As doações ajudam muito a gente também. Porque, às vezes, assim, estava precisando pagar uma coisa. Eu tenho dinheiro vinculado, mas eu não tenho dinheiro livre. E aí a gente paga com esses dinheiros. Entendi. Angélica, sobre as prefeituras da região. Elas fazem algum repasse mensal para Santa Casa? Piuí, por exemplo, tem como citar números? O que você me informa sobre isso? Sim, Edgar. Da nossa micro, apenas a gente recebe de Capitólio. Capitólio repassa para a gente. A gente já até assinou o termo e o plano de trabalho para esse ano de 2021. Eles repassam para a gente o valor de três mil reais mês. O plano de trabalho desse dinheiro é para compra de material e medicamento. E a prefeitura de Piuí, ela compra o nosso serviço lá do pronto-socorro. E ela repassa para a gente o valor de duzentos e noventa e nove mil oitocentos e vinte. E o dinheiro, né? Esse dinheiro do plano de trabalho da prefeitura, ele é para serviços profissionais e para material e medicamento. Então, assim, eles repassam, mas é igual eu estou te falando, é tudo vinculado. Entendi. Hoje, teria alguma medida de gestão para enxugar os gastos? Por exemplo, nós temos na Santa Casa hoje duzentos e cinquenta funcionários. E você me explicou ontem, na conversa que tivemos, que esse número de funcionários, esse número de funcionários, duzentos e cinquenta, para o porte da Santa Casa hoje, é pouco. Não é mesmo? Sim, Edgar. Hoje a gente tem um quadro de funcionários de duzentos e cinquenta pessoas ativas. E a gente realizou há pouco tempo um dimensionamento de pessoal dentro da nossa instituição. E a gente já sabia, mas aí vê o número, confirma mais, né? E nesse dimensionamento, a gente percebeu que a gente tem que ter mais cento e onze pessoas no nosso quadro. Então, a gente teria que ter, no mínimo de profissionais, trezentos e sessenta pessoas. É importante a gente saber disso, porque a gente tem, às vezes, muitas reclamações dos nossos atendimentos. E por que o nosso atendimento é tão precário, às vezes? Porque a gente otimiza pessoas. A gente tem pessoas ali que trabalham em mais de um setor. Eu não tenho gente para cobrir férias. Então, quando uma pessoa de um setor sai de férias, quem está ali, que permanece no setor, tem que continuar com o serviço. E por que a gente não contrata? Porque a gente não tem, também, banco de currículos e pessoas para contratar na parte assistencial. É um grande problema que a gente tem. A gente está muito preocupado com isso. A diretoria da Santa Casa, juntamente com a IFMG, elaborou um projeto de um curso técnico para formação de profissionais da área da saúde. E a gente fez a apresentação para a prefeitura de Piuí, para a gente poder começar a formar pessoas. Porque se eu estou tendo um caos de falta de profissional agora, e quando a gente tiver a hemodiálise? Quem que a gente vai colocar para trabalhar na hemodiálise? Ou seja, está faltando mão de obra especializada no mercado aqui em Piuí. Isso. A gente sofre muito com essa falta de mão de obra. Se tem funcionário lá fazendo, acumulando duas funções, por exemplo, poderia contratar mais um. Mas não tem aquela mão de obra especializada. Isso, isso. Para a área de Covid, por exemplo, a aula de Covid que a gente montou, a gente não tem profissional para trabalhar. Então, a gente acaba tirando de um setor, colocando no outro, e a gente está alocando as pessoas e fazendo o melhor que a gente consegue. Entendi. Angélica, porque esse tipo de trabalho de uma unidade hospitalar é diferente de uma indústria, algo robotizado. É preciso de pessoas para conversar, tocar e humanizar o atendimento. Daí a necessidade desse número de servidores na Santa Casa. 250 hoje, mas o ideal pelo porte da unidade hoje são mais 111, você disse. Isso, isso. A gente vê que a gente é falho nisso, e a gente está correndo atrás, para a gente tentar melhorar essa parte. Porque a gente sabe que ninguém está ali porque quer. Então, você precisa de ter uma dedicação para o paciente. Você precisa conversar com o paciente, explicar para o paciente o que ele está tomando, que exame ele vai realizar. E isso demanda tempo. Então, pelo dimensionamento, você tem que ter o número de pessoas para atender determinado X de paciente. Então, por isso que a gente está apostando muito nesse projeto desse curso técnico. A gente, espero a gente conseguir, juntamente com a Prefeitura e o UFMG, para a gente passar dessa fase e ter os profissionais para poder fazer um atendimento dedicado ao paciente, dedicado à segurança do paciente, ter um atendimento de qualidade, de excelência. A gente sonha no futuro ter o hospital certificado, né? E ele ser um hospital de excelência. Entendi. Angélica, em relação às doações espontâneas da população de empresas, como que está continuando isso? As pessoas continuam colaborando? Então, Edgar, a gente sempre, a população contribuiu muito com a Santa Casa. E a gente recebia muitas doações, principalmente alimentos para a nossa cozinha. Só que, com a pandemia, a gente percebeu que teve uma queda. Teve muitas pessoas que ajudavam, que pararam de ajudar. Muitas empresas que ajudavam e pararam de ajudar. Então, a gente sentiu que, assim, a gente está sentindo muito, né, no fluxo financeiro, porque aí a gente passa a comprar esses itens que a gente ganhava. No ano de 2020, a gente ganhou 27 mil, durante o ano todo, desses alimentos. Então, assim, isso ajuda muito, né? Aí, agora, com a pandemia, deu uma queda nas doações. Entendi. Olha, e nesse período de pandemia, é preciso de toda uma estrutura fixa para atender a demanda, né? Mesmo que no dia não haja nenhum atendimento, médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, eles têm que estar de prontidão, pois não se sabe que horas dará entrada uma pessoa necessitando de atendimento. Aí tem a chamada escala extra, que aumenta ainda mais o custo operacional. Isso, Edgar. Independente se a gente tem paciente ou a gente não tem paciente, eu tenho que ter o profissional lá. Eu tenho que ter o médico, eu tenho que ter enfermeira, eu tenho que ter a fisioterapia. Eu tenho que ter o material e medicamento no estoque na farmácia. A gente tem materiais e medicamentos de alto custo, né? A nossa farmácia, para você ter uma ideia, a gente tem mais de dois mil e quinhentos itens. E eu não posso, em momento nenhum, não ter um desses itens lá, né? Porque na hora que o paciente chega na urgência, eu tenho que ter disponível, independente do preço ou não. Certo. Angélica, me fala uma coisa aqui. Sobre a implantação do centro de hemodiálise na Santa Casa de Piuí. Em que fase que está? Houve o anúncio de oitocentos mil reais do emenda parlamentar de oitocentos mil reais por parte do senador Rodrigo Pacheco e também de emendas do deputado federal Emidin Madeira. O que que se fala em relação a esses recursos? Já chegaram na conta da Santa Casa? Como que está isso? Então, Edgar, a gente recebeu sim, né? A indicação da emenda do senador Rodrigo Pacheco no valor de oitocentos mil. A gente recebeu também do deputado Emidin Madeira a indicação de trezentos mil para custeio e seiscentos mil para hemodiálise. Porém, esse dinheiro, quando o deputado, o senador faz a indicação, não significa que esse dinheiro chegou na nossa conta. Esse dinheiro, ele faz a indicação, passa para o ministério, né? E aí, a informação que a gente tem é que esse valor, ele está parado lá no estado. Até ontem, a assessora, né, do deputado Emidin Madeira, entrou em contato com a Amanda, nossa diretora, e falou que o deputado estava indo ao estado para tentar despachar esse recurso para nós. Então, sobre a hemodiálise, a gente ainda não recebeu nenhum recurso, mas a gente está se movimentando, a gente está na fase da elaboração do projeto arquitetônico, né, da estrutura. Mas a gente está bastante preocupado também, porque a gente movimenta o custeio, o projeto, mas a gente está pensando muito nas pessoas para trabalhar nessa hemodiálise também. Então, assim, a gente está torcendo muito e contando muito com o apoio para a gente fazer essa escola de técnicos em saúde, porque senão não vai ter viabilidade o projeto da hemodiálise, uma vez que a gente não tem profissional para estar fazendo assistência aos pacientes. Entendi, realmente é preocupante. Às vezes montar, construir vai ser fácil, rápido, mas a manutenção daquele projeto pode... É delicado. É delicado. E o paciente de hemodiálise, né, ele precisa de todo um cuidado especial, né? É quase igual uma UTI. Ele tem que ter uma assistência diferenciada. Nove horas e nove minutos. Angélica, hoje, cinco de fevereiro, agora são nove horas e nove minutos. Como que está o caixa da Santa Casa? Tem dinheiro para pagar o quê? A notícia que eu tenho é de que a situação não é boa. Então, Edgar, hoje a gente efetuou, né, o pagamento da nossa folha de salários. Então, quando a gente paga o salário, geralmente a gente fica com pouco recurso em caixa. A gente tem de recurso livre hoje noventa e seis mil e eu não tenho nada de recurso vinculado parado no meu caixa. Mas durante o recorrer do mês, né, a gente tem os recursos para entrar de convênios, de particular, tem aquelas emendas fixas que ainda não caíram, né, mas a situação é preocupante mesmo. Devido a gente não ter indicação nenhuma de nenhuma emenda para chegar durante esse ano de dois mil e vinte e um, a gente está bem preocupado porque o déficit, ele está aí, ele permanece e ele vai passar de um mês para o outro. E se a gente não receber emendas, se a gente não tiver doação, a gente não vai conseguir pagar. Alguém vai ficar sem receber. Que coisa, que notícia triste. Preocupante, mas vamos ter fé em Deus que vai dar tudo certo. Angélica, os seus esclarecimentos foram muito importantes aqui nessa manhã de hoje no jornal. Eu acho de grande valia, quando eu conversei com a Amanda sobre isso, para a gente trazer essas explicações, essas explicações aqui para o jornal. Colocar isso a público e ainda dar oportunidade do cidadão participar. Porque nós, dessas perguntas que eu fiz aqui, algumas foram de ouvintes que mandaram para nós. Isso é muito importante, que mostra o compromisso que a Santa Casa tem com a eficiência de gestão e também a transparência que é fundamental. Edgar, a gente que agradece, né? A gente está à disposição, a Santa Casa está de portas abertas, né? Para a gente mostrar os nossos fluxos, a nossa contabilidade. Hoje a Santa Casa, ela está organizada nessa parte de gestão, né? A gente tem o nosso fluxo de caixa diário, a gente mostra para os nossos diretores diariamente e a gente vem traçando oportunidades para a gente melhorar a cada dia. Então, assim, a gente que agradece muito e qualquer dúvida, a gente está lá à disposição para esclarecer o que for necessário. Que ótimo. Nove e onze, Zé. O senhor, como provedor da Santa Casa, vem nessa luta aí com os demais diretores, né? Visando aí um novo hospital e essa questão da transparência é fundamental. Eu quero fazer a pergunta para o senhor a seguinte, um cidadão comum, um cidadão de qualquer bairro aqui do município, que mora aqui nas cidades vizinhas, eu quero ter informação do que a Santa Casa recebe e do que a Santa Casa gasta. Eu quero fazer esse levantamento, eu como cidadão tenho dinheiro, tenho direito, porque são recursos públicos. Qualquer cidadão pode procurar a Santa Casa, Zé, para ter essas informações? Sim, Edgar, pode e é muito bem-vindo a esses questionamentos. Eu queria dizer o seguinte, Santa Casa tem um portal de transparência muito fácil de ser acessado. Só entrar no site da Santa Casa, www.santacasa.com.br e clicar no link lá do portal. O portal, todas as informações estão lá, mas o cidadão pode acessar e perguntar, tirar dúvida, ele tem como perguntar, questionar, tudo isso ele tem que fazer. Nós organizamos esse portal ao longo desses últimos anos, ficou muito bom e tem tudo. Mas se o cidadão tiver dúvida, ele pode questionar e é bem-vindo os questionamentos, porque a finalidade do portal é ter um meio, um ponto de comunicação com o povo para não ficar dúvidas, questionamentos. Nós não somos donos da verdade, nós estamos fazendo as coisas da melhor maneira possível, mas nós cometemos erro também. E qualquer questionamento é interesse nosso, que o cidadão fique bem, compreenda bem a situação. Então, o que nós estamos vendo é que quase ninguém acessa o portal e fica na dúvida. Nós temos uma ferramenta direta com o cidadão, que é esse portal, pode ser acessado facilmente, questionado. Então, essa participação é muito importante, porque a Santa Casa, eu gosto de repetir isso, a Santa Casa é uma empresa, não é uma empresa pública, não é um hospital público, é uma empresa filantrópica, uma empresa privada de natureza filantrópica. Quem são os donos da Santa Casa? É o povo, o povo da cidade, o povo da região, são os donos. Eles precisam ser informados, precisam ser esclarecidos, nós temos interesse nisso. Então, gostaria de pedir às pessoas questionamentos. Antes de criticar, questiona primeiro no portal, né? Porque às vezes você está fazendo uma crítica sem ter conhecimento dos fatos. Então, solicita um esclarecimento sobre o assunto, questiona, critica. Isso é bem-vindo para nós. Nós temos interesse em que a população goste da Santa Casa, reconheça a importância da Santa Casa, veja a importância para a saúde das nossas famílias e nos ajude no seu que possível. Tá certo, eu acho que é muito importante esse esclarecimento da Santa Casa aqui hoje. E as pessoas têm que entender, é como o senhor diz, antes de criticar, né? De ir para a rede social e fazer levantamento de informações, procure saber se informar primeiro. Porque, como a Angélica disse aqui, às vezes a Santa Casa, ela tem um recurso, ela recebe um recurso, que é destinado, é específico para comprar um medicamento X. E às vezes precisa de pagar uma outra, comprar um outro medicamento, um outro insumo, ela não pode usar esse recurso para comprar o que está precisando, que seria de mais urgência. A população tem que entender isso também, porque é questão de legislação. É interesse nosso, né? Porque se descumprir uma regra como essa, a Santa Casa pode ser penalizada e depois não receber recurso, não é mesmo, Angélica? Então, por isso que é importante esse entendimento. E também a Santa Casa está vindo a público, deixando os canais de informação abertos. Então, não tira dúvida, não pergunta, não esclarece quem não quer. O acesso está dado, né? O caminho já foi divulgado e eu acho que como cidadão, aquele cidadão de bem, se tiver alguma dúvida, realmente ele vai recorrer ao lugar certo, à fonte certa para explicar. Eu quero repetir o que eu falei aqui. É de grande interesse nosso que a população compreenda bem as coisas. Tem acesso a todas as informações que ela precisar. Isso é bom para nós também. Tá certo. Zé, muito obrigado por ter vindo aqui e trazer os conhecimentos, tá? Bom dia. Angélica, leva um abraço a todos os servidores lá da Santa Casa, tá? Nossa solidariedade pelo empenho, dedicação que tem feito ao longo desse tempo todo e principalmente agora na pandemia, tá bom? Então, eu tenho muito orgulho de ter vocês lá, profissionais, cuidando de nós. Tá certo? A gente que agradece, será dado. Tá bom, então. Nove e dezesseis, eu falei com a Angélica e também com o Zé do Esmar sobre a Santa Casa. Vamos para um rápido intervalo e a gente volta. Para finalizar o jornal. Esta meia hora do Jornal da... ... ... ...